E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a regulagem do farol do Renault Clio. Porém, apesar de ser demonstrado no Clio, é um procedimento que serve para todos os faróis de todos os carros, já que eles funcionam basicamente da mesma forma. Então só lembrando que aqui no meu farol eu utilizo projetores Xenon, né? Se você ainda não viu o vídeo da instalação, clica no card que está aparecendo aqui em cima e veja como eu fiz essa personalização aqui. Então aqui eu estou usando um Xenon de 4.300 Kelvin e um reator de corrente alternada. Então a iluminação fica muito boa. E no farol de milho eu estou usando um LED de 4.500 Kelvin. Mas, apesar disso, isso serve para qualquer farol. O farol original também, a regulagem, é feita da mesma forma. Então eu vou levantar o capô aqui e mostro para vocês. Bom, então já aqui com o capô aberto, aqui a gente tem dois reguladores, né? Esse primeiro aqui, que ele fica entre o farol alto e o farol baixo, ele faz a regulagem da altura do foco. Ele funciona assim, a gente vai colocar aqui uma chave, ou a chave Philips, ou uma chave Allen. E aí a gente girando para o sentido horário, ele vai subir o foco. Girando para o sentido anti-horário, vai abaixar o foco. Porém, além da regulagem de altura, tem também a regulagem lateral, que fica ali no fundo, é mais escondido. Nesse parafuso aqui, bem aqui onde está meu dedo. E esse parafuso também tem o encaixe Allen ou Philips. Nesse caso aqui, se a gente girar no sentido horário, a gente vai fechar o foco, ou seja, jogar ele mais para o meio do carro. Se a gente girar para o sentido anti-horário, a gente vai abrir o foco, ou seja, jogar ele para fora do carro. Todo farol, ou pelo menos a maioria deles, tem uma inscrição aqui na carcaça. Nesse caso aqui, está escrito 1%. O que isso significa? Significa que a cada metro de distância, ele tem que cair 1%. Ou seja, se eu percorri 1 metro, o foco do farol tem que estar 1 centímetro abaixo. Então, essa medição, como que ela é feita? A gente vai encostar o carro na parede, ligar o farol. E aí, a gente vai marcar aonde que está o foco na parede. E aí, a gente vai andar, por exemplo, 5 metros para trás. E aí, o foco tem que estar 5 centímetros abaixo do que estava. Porém, para fazer isso, precisa estar em um lugar plano e amplo, que a gente possa percorrer esses 5 metros para trás. Aqui na minha garagem, não tem como. Primeiro, porque a garagem é inclinada. E segundo, porque não tem todo esse espaço para ir para trás. Então, a regulagem eu faço no olho mesmo. Então, eu vou regulando e faço um teste na rua. Vejo como que está a iluminação. Vocês já puderam ver no último vídeo que eu postei sobre a iluminação. Caso você não tenha visto, clica aqui e assista. Onde eu mostro como está a iluminação do meu carro. Está uma iluminação boa, está iluminando bem. Porém, quando eu coloco carga no porta-malas ou então algumas pessoas no banco de trás, a iluminação acaba ficando alta. E isso incomoda os outros passageiros. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer essa regulagem, abaixando um pouco o foco, que é o que eu preciso para a minha situação. Mas você pode fazer de acordo com como estiver o seu farol. Bom, então aqui já com os faróis ligados novamente, eu vou começar a girar o parafuso da regulagem de altura no sentido anti-horário. Para abaixar ele um pouco. Vocês vão ver aí que vai abaixar. Já abaixei aí um pouquinho, agora eu vou abaixar o outro lado. Bom, então está aí. Eu abaixei um pouquinho, era o que eu precisava, né? Mas aí vocês podem fazer de acordo com a necessidade de vocês. Vou mostrar melhor aqui o foco. Então, está aí. Esse é o resultado. Eu apenas abaixei, né? Pouca coisa mesmo. E como eu falei para vocês, apesar de ser feito em um Clio, ele pode ser feito em qualquer outro carro. Porque basicamente o funcionamento é o mesmo. Sempre vai ter dois parafusos. Um para a altura e um para a regulagem lateral. E aí é só identificar qual é a carro e fazer a regulagem do jeito que for melhor para vocês. Eu, no meu caso, dessa vez, eu não precisei fazer a regulagem lateral, porque já estava na altura boa. Mas, caso no seu caso, você precise fazer, não tem segredo. Só é um pouco mais apertado, né? Mas é o mesmo esquema. Vou mostrar para vocês aqui o acionamento do farol alto. Ilumina muito bem. Desligar o neblina. Bom, é isso aí. Espero que, apesar de simples, o vídeo tenha ajudado a melhorar a iluminação do seu carro. Caso você tenha gostado, caso tenha sido útil para você, não se esqueça de deixar a sua curtida. E se inscrever no canal, caso você curta conteúdo sobre carro. Abraços e até o próximo vídeo. E aí